já estamos aqui perdidos meus amigos e agora andamos aqui às voltas a tentar achar um objeto chamado autocarro do nosso país é que não sei olha temos ali um autoboz aqui é só um amarelinho 148 pounds 109 pounds não sei o que é que é aquilo mas mas está tudo bem o que é que será aquilo vamos lá ver até já vamos no sentido contrário o que é que conduzem para a mão esquerda ou inglesa o aeroporto vai ver agora o avião vai aterrar é o fundo e vamos ir por um sentido de entender aonde vai para o coelhos eu não conheço o que eu vou correr e lebres por que eles andam aqui faltam os galgos para apanhar uma lebre olha uma lebrezinha teve uma lebre ali é que até as lebrez andam aqui é é caraças olha ali os lebrez olha ali os pulinhos das lebrezinhas é que acham bom estamos aqui perdidos uma rotunda olha só então não é que vamos parar nem eu sei ah vamos ir estamos indo certo vamos ali temos que seguir esta linha não mas na teoria estás a ver vamos para aquele lado na teoria estamos para aí mostra cá vamos para aquele lado e por aqui dar a volta isto e isso para ali e por aqui dar a volta isto tudo e para ali e por aqui dar a volta isto tudo e para ali não foi isto ainda está difícil é com pequena e andamos aqui perdidos eles dizem para terminar a perdida a perdida do santo grau ai 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 também depois de tanto tempo é só atraso isto hoje é um dia para esquecer é viagem e dormir acordamos cedo e vamos de noite meio cedo o velho nas da porra isto mesmo é de tarde o gajo aqui o outro a 4 horas ruto norte terminal que é um pouco o norte nós estamos onde viemos acho que eu agora para onde é para atravessar isso a partir é para passar para ali pronto então é para passar para ali vamos ver agora desce na penada Vamos agora, para aqui, ah está aqui a passadeira, está aqui a passadeira, vamos agora, public footpath, pronto, tem um footpath, vamos agora, tem um footpath, vamos agora, está aí. E para ali, vamos para terminar isto outra vez, e para ali, pronto, então, que é, brilliant package, olha isso, então, já voltou a rodar o mapa, vai continuar a andar para frente, vamos ver onde é que é, isto já é a tolidade, está lá para o lugar, se tu não estás, não sei para rodar, como é que isto é, rádio, rádio do GPS portugueses não, tu dizes que, vamos lá, quando está à frente, está à frente, Continuar para a frente, para ver se é para o sítio, não, está a dizer que é para, está a dizer que é para ali, acho eu, vamos lá ver, isto está mal, está mal, que ainda precisa de ir. Está sempre a mulher do lado, estamos a mulher do lado, bora lá, bom, já voltamos à emissão, acho que eu descobri o que é que se passa aqui. Já descobrimos qual é que era o nosso problema, temos que apanhar para o terminal do sul, nós estamos no norte, temos que apanhar para o terminal do sul, mas agora, acho que vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O meu rato, o meu ratinho, já foi para baixo, o rato, já vimos coelhos, já vimos ratos, ainda dizem que aqui em Londres não há vida salvagem, aqui há vida salvagem, aqui há vida salvagem em Londres, ratos e coelhos, também tem 200 gigas de internet, isto agora vai ser aqui live stream sem super, hiper HD, vai ser o máximo, bom então se o convoy deve ser, deve vir daquela, já voltou, ficou mais 8 minutos, já estamos aqui, bom então a ver, aqui isto é assim, nós estamos ali no de baixo e vamos até a London Bridge, temos que passar aqueles aí todos até ali, é como Lisboa, dali até ali, esclarece as well as rentboarding no lighting, trains as surfaces, very slippery, please take extra care, vielen gracias é uma fridda, não é? é um fridda, não é? é um fridda, não tem fim minha viz como é um fridda, não é? é um fridda Essa é a outra ponta? É, essa é a ponta. Obrigado. Muito bem. Olha, tudo bem, tudo bem. O que é que está aqui? Estão quase suje. O que é que está tudo suje? Não, não é que a varia. Essa é a tira essa. Tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está de lá. Está ali, daquele lado. Vamos lá, por onde é um bolito. This station needs a Twitter report. Vamos ver ali. Tio. É um... 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 Não como é? Não tem algo que tá. Um... Um... É bem bon dia! Estevemos chegando nessas aventuras, não é Kevin? E agora é só esperar. Esperamos. Este é o número 8. Está ali a dizer que nós estamos no Coutos número 8. Onde é que estão as casas de banho? Está ali a dizer também as casas de banho. Naquelas dali. Onde é que é a frente? Trem loading indicator. O peso. Indicar o peso. Muito bem. Ok. Já voltamos quando estivermos a chegar lá. Isto vai ser um bocadinho agora aborrecido. Acho que melhor uns 2 minutos. Ainda põe uns 50 minutos. Já voltamos. Já voltamos. Como estão a ver aqui com a aplicação. Primeiro vocês têm que ir para a plataforma do sul. Têm aqui para o sul. Para o terminal sul. Agora apanhamos aqui. E vamos ali naquele sitio. Vamos ter que andar isto tudo. Então o nosso Airbnb. E até ali. Depois andamos um bocado a pé. Depois andamos ali com um bocadinho a pé. Andamos um bocado a pé até ali. Andamos ali até ali. Ok? 21.002. É a hora esperada. 21.004. Agora aumentou. Chegámos. Vamos a sair agora. Very fast. Free or fly. Way out. Vamos agora. Agora temos aqui a passadeira. Vamos para a passadeira Kevin. Vamos agora Kevin. Please hold the movie handrail and face the direction of travel. Estás aí para agarrar nisto e ir para frente. Vamos lá. Please hold the movie handrail and face the direction of travel. Estamos na Estação de London Bridge. Agora vamos a sair. Estação. A Estação. Doce devotion. Idlemon supervision. Doce banana. Doce于 Moment. Video nationale. Doce de boa vista? De cobrança? Idlemon. E aí E aí E aí E aí E aí Estão a ver meus amigos, agora é só passar aqui o nosso cartão REVOLUTE, tem um link na descrição e passamos aqui na boa, é tudo REVOLUTE, ou se não o ICE, vamos e outros, vá passa. Agora temos aqui o mapa, temos aqui algumas comidas, para o Mc Donalds, e está aqui o Costa Café, montamos ao Paraná, nós estamos aonde, nós estamos a outro Kevin, acho que é lá, onde é que nós estamos, onde é que está a UARIA, onde é que está isso, é, está a UARIA, estamos fora do mapa, ficamos na mesma coisa, estamos aonde é que estamos, então vamos lá a tentar achar, onde é que é, taxis, boas, landing bridge, ticket machines, de bodyshop, mas não sei se para que é lá de se cair, está a loja do peixe de lado, não é as lojas, não é tal, mas é as lojas, não é tal, mas é as lojas, sim, mas agora queria ver mais as lojas primeiro, já ver o que é que temos aqui de lojas, olha, mete o nariz a trabalhar, aí estamos ali, não é coisa, não é a vez de trabalhar, vamos ver onde é que há comida, que é isto, não tem aqui os copos, pronto, estamos perto já da comida, com certeza, creio que é isto, Network Way, é lá, isto a porra é grande, isto é grande, na nossa terra não temos coisas destas, já perderam o meu lugar, ok, acho que temos que estar errado, estamos a mexer a comida, já vamos a mexer a comida, já vamos a mexer a comida, Kevin, e agora, onde é que é a comida, espera aí, estamos lá, estamos, vamos falar aqui, espera aí, agora vamos lá, fomos ali, interrompidos gravar, o senhor diz que aquilo era uma propriedade, terrinha, hoje é uma terrinha, olha, London, Sea by Night, ainda podemos entrar, estamos aqui a ver o que é que, estamos aqui a comer, está bem cheio, que posição, vamos aqui a ver, na propriedade da Rainha, ele diz que era privado, Sim, isso aqui é privado. Agora é inglês, polaco, não é? Fica para o leque, não é polaco, não é? Inglês. Há que a gente escolhe uma coisa. Não, mas é que é a mesma por coisa. Sim, por alguma coisa. Mas este traço está aqui, se tem até mesas. Não, eu acho que é a mesma por coisa. Não, eu acho que é a mesma por coisa. É até que eu ir? Pois deve ser. Ih, que eu acho que está bem. Acho que parece bem puxado, mas pronto, vá com alguma coisa. Vai escolhe? Pois, não sei. Olha, temos o café. O café está... O que é a mente está? O que é que temos que levar para baixo? São os remolhos. Ah, logo vim. Hã? Logo vim. O quê? Logo vim. Não sei, escolhe, então, pode escolher. Quais este, é? Negates, revox, pronto, vá. Mais. Ok. Mais. Vai dar uma coisa? É. Será que está dito para a outra? Não. É. Ah, pode ter uma dito. Não, pode ter uma dito. Ah, mas este é o Airbox, mas se precisa de ter mais a chuva. Não, isso é. Modify. É, não pode ter mais dois moldes. Mais de graça. Deve ser. Mais um. Mais 5,89. Não, não é, não é, não é, não é. Já está? Bota aqui mais um. Ah, mais um molde. Pronto. Vou para três. Agora, 5 pounds, vou dar uns chasers e tal. Cool drinks. Temos aqui desserts. Tu veja a falência. Não, não sei. Não. Médium Vanilla ou Milkshake? Uh. Para Kevin. Vamos nós aqui. Comendo com o McDonald's. Aqui o McDonald's, o Milkshake. E o Kevin ali, o, o Menuzinho dele. Andando aqui por Inglaterra. é aqui temos shipwright arms é poder bem bonito e agora vamos por aqui para este lado o salute a vermelho e ali em london bridge e vamos esperar aqui para o nosso passamos sempre aqui desta carregar aqui no botão podemos esperar aqui por Londres com o nosso mcdonalds vagueando é que temos aqui mais comida e mais coisas por este centro urbano olha indianos estás a ver restaurante indiano não é só em portugal que eles estão em todo lado estes pessoal é que estão mal habituados aqui em todo lado telemóveis é tudo ali autocarros de londres olá estamos em Zelandes não é temos aqui o tolo aí é bem bonito não é o tesco está ali o tesco express O Tesco Express, o Tesco Express é supermercado, mas está aberto mil e quatro horas, um pouquinho mais caro. Música prova umas vidas se calhar, o Tesco. Vamos ao mesmo, vamos ao mesmo tempo. Vamos ao mesmo tempo. Vamos ao mesmo tempo. Música Chicken Cottage Aqui temos mais comida, Chicken Wraps, isto aqui é só, é comida por todo lado. Meu táxi, caixote de lixo, mais um bocadinho, indiano, né? Um garfo planner. É muito grosso E a paninha. Olha como é que esta conegue já está? Cara que eu consegue beber esta conegue porra. Coisas em plástico, fazendo papel, isto um gás na é é que está aí comida deixa qualquer coisa é como é que é que é o resto da pena a fome por enquanto mas japonesas ou corianas passaram agora aí é cidade multicultural e mais um autocarro e o crossgate é bom vamos lá a diga posar isto senão não consigo e já não consigo ver isto não dá nenhum depois este aqui em cima é que buscar está aqui uma colherzinha para comer isso não vamos já arranjamos aqui uma nossa colherzinha dobrável que é a nossa gadget que já dá para nós comemos o nosso ladinho para isto hum mas agora filmar e filmar e comer é que não dá grande jeito vamos apontar a câmara para a frente vamos andando e vamos filmando se não não conseguimos vamos lá está bom se trata de Santander andar e um pav two bridges um pav um pav um pav Obrigado. E aí e lá para os taxis engraçados e aqui uma fonte de água e para isto para encher a água e para ver a fonte de água vai ter a garrafa aqui e enche a garrafa e nós temos a onda e neste momento estamos ali está na garrafa seguramente a água e pra ficar na espera os atos Está fosquinha um gelado, como é que vai isso Kevin, mas acaba o que é que tens aí Queres provar um bocadinho aqui do mesmo lado? Não! Não? Está muito bom! É isso, a ambulância! Ambulância! E agora é para que lado? Era para o mais largo? Espera a tomar-me sim, vamos para a frente! Qual é a rua mais bonita? Estás numa estátua? É sempre a frente! Você está em frente? Eu estou em frente! Eu estou em frente! O que é que temos aqui agora ali à frente? Free House. Heaven's Mission. Get it to set. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. E pronto, já acabou o batido no receito. Como é que não chega a ver nesse peito? São 2 dias, já está a fumar neste lado. Já está. E agora? Agora já para. Já está, já está no palácio. Já está precisando de um lixo para chegar a isto. Não tem um lixo. Está toda a strada. Tá bom. Isto está aqui, é só bolsas a passar. Isto é para cá. Bom, vamos dar até o nosso alojamento. Já voltamos. Isto está a beira, porque está a beira, está a beira. Está da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bula de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou, não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Apoio 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 Obrigado.